Essa semana nós vamos trabalhar a corrida, corrida rasa e corrida com barreira, ok? Vamos lá? Pessoal, toda corrida de velocidade é dada em três tempos, então o árbitro vai falar aos seus lugares, prontos, e vai bater o jacaré. No nosso caso a gente vai usar o jacaré, mas geralmente tem um dispositivo eletrônico durante a corrida. Vamos lá? Para a criança existem três tipos de saída. Nós vamos começar com a saída alta, depois com a saída em três apoios e com a saída do bloco de saída. Que é esse material que vocês estão vendo aqui, que foi adaptado pela gente com a madeira e alguns toquinhos aqui. A primeira saída que eu vou fazer para vocês é em dois apoios, tá? Saída alta em dois apoios, então ela é feita dessa forma. Já. A segunda é a saída em três apoios, tá? Essa é um pouco mais complexa, mas também é interessante para as crianças aprenderem. E a última é a saída de bloco. Então o árbitro vai falar aos seus lugares. Agora a atleta vai entrar, vai colocar o pé à frente e o pé atrás. Ele vai falar, prontos? Vai tirar o joelho do chão e... Isso. Agora pessoal, eu vou fazer a saída baixa da corrida rasa e da corrida com barreira. Então, aos seus lugares. Prontos? Aos seus lugares. Prontos? Vai! Prontos?